Oi meus amores, começando mais um vlog, hoje é sábado, é sábado e a gente tá indo pagar algumas continhas e eu vou gravar tudo pra você, se a gente comprar alguma coisa, né amor? O que é, por menos, né? Por menos a gente vai com medo. É, a gente vai passar numa loja de pagar, a gente deixa eu comprar alguma coisa e eu mostro pra vocês. Na verdade eu não comi, porque eu tô morrendo de fome. Comi, é. Nossa, não aguento mais de fome também. Ah, e o Zé ficou com a minha mãe, gente, ele que pediu pra ir lá, né amor? Pediu pra ir lá, a gente comprou um cafezinho pra ele. Aí compramos o lanchinho, deixamos lá pra ele, é hora da gente voltar. E é isso, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa o like e bora pra esse vlog. Olha, gente, primeira vez que eu venho nessa padaria aqui, ó. Vamos ver se é boa. Ivete, que bonificador. Na verdade eu vim faz muitos anos, mas ela não era assim tão chique, olha que linda. Nossa, já gostei. Gente, olha que legal, tem até buffet. É por quilo, olha. Não sei se eu vou querer assim. Mas olha, tem sobremesa, olha. Já pedimos, ó. Esteus, meu marô. Ei, minha empadinha, você tá roubando minha empadinha. E a coisa legal daqui é que tá tudo decorado, né amor? Tá tudo decoradinho, tem que mostrar tudo. Eu só não vou filmar tudo pra você, porque tem bastante gente aqui. Aí eu não vou ficar mostrando as pessoas, né. Mas olha, gente, a mesa. Que lindo. Nossa, essa padaria fica... Agora pedimos a sobremesa, ó. Eu pedi um blast bolo, o Zef também pediu. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho dessa amora, né. Eu nunca vi. Eu vou comer agora. Quer? Não, pode comer. A gente tá saindo do lugar ali da planificadora. Aí o Jef comprou um carrinho pro Zef, fala aí. Aí a gente comprou um carrinho pra ele e daí vamos mostrar só em casa. É um carrinho que ele ficou doido, gente. A Raquel comprou pro Kevin, deu o Zef queria também. Aí a gente comprou um pra ele. Agora nós vamos ir aqui nessa loja. Não sei se eu vou comprar alguma coisa. Se me tentar, né, amor? Não? Você já tá dizendo que eu não vou comprar nada. Não, não sei se eu vou comprar nada. Gente, tô aqui no provador. Olha esses shorts. Só que ele ficou muito grande. Aqui é da minha calça, tá? Que tá marcado. Mas olha, ficou muito grande. Eu fiquei sem bunda, olha. Olha, olha. Fica a bunda amassada. Estamos em outra loja, gente. Eu vim ver alguma coisa pro Depp. Olha que lindo de biquíni. Amei. Era assim que eu queria, ó. Tampando aqui, sabe? Gostei. Se eu comprar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Já estamos aqui em outra loja, gente. Nós passamos por duas lojas já. E agora a gente tá olhando brinquedo e eu comprei esse conjunto pra mim. Gente, olha isso. Olha isso pra decoração. E o bom é que aqui tudo é R$12,00, o preço máximo. Olha esse cacto que é uma vela. Olha esses quadros. É tudo R$12,00. Pra quem gosta de santo, eu tenho aqui também, ó. Vários ali. Olha, olha isso aqui. Muita coisa pra decoração. Brinquedo, olha, gente. Essas bonecas aqui em outras lojas custam uma fortuna. E aqui é tudo R$12,00, olha. Se eu tivesse uma filha, minha filha ia ter todas essas bonecas aqui. Olha, R$12,00. R$12,00. Pra quem gosta de... Ah, eu vou comprar as colheres por dia. É, o Jeff disse que ia me dar os talheres. Olha isso aqui, amor. Olha isso aqui. Vou esperar até voltar pra casa. Ah, sabe dar de presente? É. Gente, olha, tem garfo, tem tudo rosa. Amei. Eu vou comprar isso aqui. Não, hoje, né, preciso comprar várias. Não só uma. Mas vem bastante, ó, por R$12,00. Vem seis? Aham. Aí tem, ó, faca, garfo. E colher, ó. Tá. Eu piro nessa loja aqui, gente. E é tudo R$12,00. Olha. Uma lanchonete, olha aqui. Pode ser? Ih, eu tô cheia de calo no meu pé. Que raiva desse chinelo. Olha as compras. Isso aqui eu comprei pra minha mãe. Olha, gente. É uma caneca de Papai Noel. Vou mostrar pra vocês que eu tinha em casa. É, aqui tem coisinhas pro zap. Aqui também. Cansado? Tô. Não é que é longe, gente. É que o sol tá muito quente. Olha. Gente, agora o Jeff vai fazer um curativo no meu pé. Olha, a gente não comprou... Como é que eu mando um band-aid, né? O Jeff vai enrolar um negócio no meu... Ai, ai, tá doendo. O Jeff vai ter enrolar um negócio no meu dedo. Meu pé tá podre de sujeira. Fazendo um carinho ali no coitado do meu pé. Ai, preciso de comprar. Esse em casa, o Jeff já tá destruindo ali o negócio que ele comprou, que eu queria mostrar, né? Olha, o Jeff comprou um fone. Um fonezinho. E o Zef ganhou um brinquedo. Eu vou gravar... Vou mostrar melhor pra vocês, tá? O que nós compramos. Gente, eu vou mostrar primeiro pra vocês esse brinquedo aqui. É, porque o Zef já quer abrir. Não olha a bagunça aqui atrás, tá? Olha, é um cubo. Olha que da hora, gente. É um cubo. Isso aqui foi... Nem lembro o valor, mas foi bem barato. Ó, aí desmonta as pecinhas aqui. Ó. É tipo uma caixinha, né? E aí aqui dentro, vem as pecinhas. Olha, tem números, quadradinhos e tal. Ó, bebê. Então, barato vai abrir pra você. Barato, papai. Eu vou passar aqui do outro pão. Barato, papai. Barato, papai. Eee, vamos lá, então. Olha que o criador... O Zef amou, gente, esse presente. Tá, esse foi uma das coisas que a gente comprou. E aí... Nessa mesma loja, o Jeff comprou o fone. Que é esse aqui. Olha. É um fone bem legal e... Já falei usando o fone, já. Esse fone aqui. E... Lá em outra loja, gente, nós compramos um... Como é que fala? Um... Um conjuntinho pro Giuseppe do Cristiano Ronaldo. É, né, amor? Juventus, né? É, Juventus. Olha isso. Ai, que lindo, gente. Eu amei. E vem shortinho, ó. Quatro. Shortinho. Olha que gracinha, gente. Esse conjunto aqui foi... Não, não. Quarenta reais. Né, amor? Foi quarenta reais. Das Juventus? Quarenta reais. Quarenta aqui. É caro, né? Mas é bom. É bom. E pra mim, em outra loja, que foi também, eu comprei um shorts. Na verdade, o gente comprou pra mim, né? Não fui eu. Comprou esse shorts aqui, gente. Eu provei aqueles lá pra vocês que eu mostrei no provador, só que não ficou muito legal no meu corpo. Então, eu comprei esse aqui, que é número quarenta, olha. Eu vou... Eu tenho que provar ele, gente. Pra ver se ficou bom no meu corpo. Esse shorts aqui. Eu comprei ele mais, assim, pra me levar pra... Não vou falar. É esse aqui. Achei muito lindo esse shorts. Eu não sei se vai me servir. Se não me servir, eu levo na procureira. Tem como trocar até sete dias. Mas eu não quero trocar, gente. Porque eu gostei dele. E aí, na padaria, a gente foi... Eu comprei... Eu já comprei esse carrinho aqui, ó. Ele é de corda. Zeb, vem aqui ver que o pai comprou. Vem aqui ver. Ó, o carrinho, ó. Ó, você não queria um desse? Você não queria um desse? Ó. Vai lá dizer obrigado pro papai? Papai comprou. Então, gente. A Raquel comprou pro Kevin esse dali. E o Zeb ficou doido. E aí, a gente achou pra comprar pra ele. Só que a Raquel pagou 12 reais em dois carrinhos. E a gente pagou 13 em um carrinho só. E aí, em outra loja, eu comprei esse aqui. Que é pra minha mãe. Ó, gente. Eu ri, porque olha o tamanho da sacola. Pra uma caneta. Não para de roupa. Essa canequinha aqui que eu comprei. É uma lembrancinha pra ela, né? Comprei. Deixa aqui. Acabou. Na farmácia, gente. Ai, meus pernos. Não, na loja ainda lá, eu comprei o Pony. Eu comprei também um conjunto, ó. Uma calcinha. Uma calcinha assim. Uma calcinha, velho. Com sutiã. Olha que bonita. Tamaio IP. A gente não sei se vai me servir. Ó, o sutiãzinho. Parece que é bem grande. Ele é de renda. E aí, de roupa e coisas assim acabaram. Ele não sabe o que vocês querem de comprar na farmácia. Gente, vocês não vão acreditar no preço dessa fralda aqui. Essa fralda aqui é a Pampers Comfort Sec. E ela vem... O preço dela era R$35,00. R$34,90. R$35,00. E aí tava na promoção. Ficou por R$14,99. Olha, vem dezoito fraldas. Eu achei muito barato, gente. Fui logo pegando, né? Claro que eu... E não tinha mais. Só tinha esse pacote aqui. Se tivesse, ia comprar uns cinco, seis pacotes. Pra guardar, né? Mas não tinha. Só tinha um. Fiquei com uma pena. Era promoção. Olha, a fraldinha é... Muito boa, né? Não gostei, tia. Olha. Ela é azulzinha. E aí... Compramos também esse... Bioforzan, que é tipo um biotônico, né? Acho que é biotônico, só um nome. Ele é rico em ferro, gente. Olha. A gente comprou com o Giuseppe. E pra nós também tomar. Porque ele tem que tomar em até sete dias. Senão estraga. Então a gente comprou com mais três tomais mesmo. E aí compramos também uma toalha umedecida, ó. Dessa marca Personalidade. Que essa marca aqui tá muito, muito vendida. Gente, ela é muito boa mesmo. Muito forte, resistente, sabe? E aí esse aqui eu paguei R$6. Algumas farmácias eu encontro por cinco. Mas esse aqui tava R$6. Vem 50 toalhas. A gente achou que é muito boa. Eu comprei só um pacote pra aula. E a gente vai me levar lá pra Raquel, né? Que tem mais duas semanas pra mim ficar lá. E aí toda semana eu compro um pacote pra aula diferente. Eu comprei da Pampers. Eu comprei da Kramer. E mudando, sabe? Os marcos. Mas esse aqui. Ela parece ser muito boa. Então, meus amores, amor. Aonde? Não. Amor, cadê a tua camiseta? Você ganhou de presente da mãe? Aí, peraí. Eu vou mostrar a gente de presente pro Jeffinho de aniversário. Aniversário dele é dia 25 de dezembro. E aí, mãe Deus... Você viu que deu certinho os números. 3, 6 e 7. É? Vai, dá logo. Olha só, gente, a camiseta. O Jeff tinha separado sua camiseta lá na loja pra buscar hoje. E aí, ontem a mãe trouxe pra ele. Olha que camiseta linda. Lindé, irmão. O valor dela... Tem até o valor aqui. Ah, não. Tem. Mas a gente sabe porque ela era assim. R$67,00, né, mãe? E a mãe comprou pra ele, ó. Muito linda. O Jeff tá assim, brabando, hein? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E das minhas comprinhas. E... Um beijo. E até o próximo vídeo.